Salve galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Rapaziada, sejam todos bem vindos a nossa comunidade e hoje temos um vídeo diferenciado que é um videoclipe de caminhões aí de miniaturas a qual muito tempo eu não fazia né rapaziada, isso é um bom tempo que eu não fazia, eu fiquei pensando, pensando, vou fazer esse vídeo para a galera, para a galera aí que é colecionadora e gosta dos vídeos claro e videoclipes de miniatura, então você que veio aqui no canal, caiu de paraquedas, isso não é uma brincadeira né, porque teve vídeos de miniaturas passados de videoclipe, ah o cara barbudo brincando, não, isso não é brincadeira, isso é colecionismo, é um entretenimento de miniaturas e também de carros, então é para quem gosta, então é um mini videoclipe aí para a galera que curte miniatura, ver os detalhes, ver algo diferenciado, então isso não é brincadeira, é um entretenimento para você chegar no seu serviço e está cansado, vamos lá, vamos ver o que o Leandro postou aí sobre miniaturas e se distrair né, dá um pouquinho de entretenimento para a galera que curte coleção, então desde já é algo assim bem profissional, sério para a galera que curte coleção, e o nosso canal também tem várias coisas sobre carros, temos um novo quadro do canal que se chama Visitando Concessionárias, está bem legal, já estamos no terceiro episódio, tem na playlist, ficou curioso? Vai lá, visita a playlist, dá uma olhadinha, vale a pena, das concessionárias que nós visitamos, bem, não posso falar, bem descontraído, eu acho que essa palavra correta, é um entretenimento muito bacana aí, a qual você fica informado sobre o que está acontecendo no mercado, nas concessionárias de carros novos, e também faremos vídeos de carros usados, importados, enfim, estamos aí só no começo, terceiro episódio, é uma vez por semana, igual ao nosso quadro de coleções de miniatura, então tem muita coisa legal aí no canal, também tem encontro em Interlagos, vídeos de corridas em Interlagos, temos projetos de carro aí no nosso canal também, visitações em lojas de miniatura, galera, tem muita, muita, muita coisa, Encontro de Carros Antigos, vale a pena, seria um tour no canal, para vocês estarem aí olhando, e gostou, se inscreva, faça parte da nossa comunidade, galera, me perdoa, mas precisava dar esses recadinhos para vocês, principalmente para a galera que é inscrita e curte o nosso canal, agora bora lá, ver esse videoclipe que está muito bacana, fiquem com o vídeo, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! E aí E aí E aí Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto